Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Gente, isso não vai dar certo. Eu nunca usei isso. Deu certo. Hoje eu serei a protagonista, agora eu falei certo. De uma receita no canal. Eu sempre com quem chega e grava. Finalmente. Finalmente eu dei uma folga pra ele. Por quê? Porque a gente nunca fez isso que a gente vai fazer hoje e ele foi o que a gente deu errado. Finalmente você teve coragem de fazer. Coragem de fazer. É a primeira vez na vida, morando aqui na Itália já há quase 4 horas, que eu vou fazer um tiramisu em casa. Não é absurdo, né? É a primeira vez. Mas enfim, hoje é tiramisu, meu povo. Foi o doce preferido aqui na Itália. É um dos melhores, né? É. Não adianta. Todo mundo ama, todo mundo faz. E a receita é muito simples, gente. Eu não sei porque, quanto que eu fiz. Mas não significa que vai dar certo. Exatamente. É simples, mas não significa que vai dar certo. Porque vocês vão entender daqui a pouco. Vamos ver os ingredientes? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos gostar do começo. Eu até deixei essa moca aqui, porque a gente usa mais ou menos 300 gramas de café depois de preparada. Grama ou ml? É grama? Só que você converte para ml. Pelo menos eu ouvi grama. Ai meu Deus. É grama L. É isso aqui. Grama L. Enfim, eu uso a quantidade dessa moca aqui. Dessa aqui de 6 taças. Vamos utilizar também mascarpone. Eu gosto dessa marca aqui. E para essa receita eu vou utilizar 500 gramas. Então eu vou utilizar o potinho todo. Vamos utilizar 4 ovos. Como que vai usar o ovo? Você vai mostrar daqui a pouco, né? Vou mostrar a clara e as gemas separadas. Mais ou menos 100 gramas de açúcar. Açúcar branca mesmo, normal. Açúcar branca mesmo, normal. Biscoitinho Savoyard. Explica esse biscoito aí. Esse biscoito tem no Brasil também, mas eu não lembro como é que chama. Depois eu mostro. Esse não é biscoito champanhe, não? É, é. Acho que é, né? Biscoito de champanhe. É porque eu acostumei com Savoyard, enfim. Depois eu mostro para vocês. Comprei dessa marca, mas pode ser de qualquer marca. Cacau, só que amargo. A gente experimentou comprar o Zuckerato com açúcar. É, porque o Christian não gosta de cacau amargo. Não. Ai, eu saio. É muito interessante que no doce eu gosto. É, no doce fica bom, né? Enfim, gente. Então é cacau amargo, tá, Christian? Fica a dica aí. Vamos utilizar. Então, gente. Eu não tenho batedeira. Vamos utilizar uma panela. Não tenho batedeira. Você acha que vai dar certo a montada? É isso aqui? Eu não acho que vai dar certo, mas tudo bem. Vamos utilizar esse bagulho aqui, mas geralmente é com a batedeira. Uma tigela de vidro, né? Do tamanho que você quiser ir. E café. Até coloquei já o café. Ele é um pouco adocicado. Eu tirei ela da moca e já coloquei aqui. Você adoça ele um pouquinho e depois isso vai... Eu acho que não pode ser quente, né? Não, não pode ser quente. Tem que esperar ali e dar uma esfriadinha. Olha, é uma receita muito técnica. Não é tão fácil quanto parece. Eu fui derrata. Vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar a gema da clara. Significa que eu sei fazer isso? Não. Então por que eu faço vídeo pela internet? Porque eu faço vídeo pela internet. Toma. Acho que na mesa de vidro não é uma boa ideia, né, Priscila? Meu Deus. Meu Deus. Tá começando tudo certo. Onde que eu vou quebrar esse negócio? Na tigela. Gente, é uma habilidade que a gente fica assustado. É uma habilidade que as pessoas ficam assustadas. Então, é importante separar bastante. Mostra de suas técnicas como é. Então, né? Nossa, é fenomenal. Então, primeiro eu tiro ali. Ai, que coisa linda. Vai usar tudo, né? A gema e a clara. A gema e a clara. Então, a primeira coisa, a gente separa tudo, né? Quem acredita sempre alcança. E agora? Olha aqui. Que coisa mais linda. Maravilhosa. As gemas estão aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a metade da quantidade de açúcar. Achei que era a metade da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Vamos pegar a metade dessa açúcar aqui. Vem cá, Cristian. E vamos colocar aqui junto com os ovos. Agora, como que eu vou saber qual que é a metade? Eu não sei. Eu vou entender que eu... E agora eu tô na missão impossível de isso aqui formar uma mistura homogênea espumosa com isso aqui. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Gente, isso não vai dar certo. Eu nunca usei isso. Deixa eu dar... Quatro anos de Itália. Eu quase não tenho uma batedeira. Você não tinha nem colher até poucos dias. Não. Preciso de uma batedeira. Hashtag Cristian da batedeira. Gente, daqui a 30 minutos eu volto. Estou há cinco horas batendo. Meu Deus. Tá dando certo. Olha aqui. Tá dando certo. Olha o musculhinho. Olha o musculhinho. Olha o musculhinho. Mas tá dando certo. Olha ali. Ó, tá indo, ó. Não tá? Tá. Tá dando certo. Tá virando um verdadeiro omelete doce. Deu certo, gente. Conseguimos fazer, ó. O creminho. Agora é o seguinte. É, você vai colocando uma colher de mascarpone a cada vez que você vai... Deixa eu ver. Você adiciona uma colher e vai batendo. E mexe. Uma dica muito importante é frisar na qualidade do mascarpone. Porque se for uma coisa muito melecosa, não dá aquela liga, sabe? Das marcas baratinhas, pra mim a Santa Lúcia é a melhor que tem. Então vamos lá. Ó, a consistência. Eu vou pôr uma colher... É tudo pote. E aí a gente mistura. E você vai fazendo isso com a batedeira. Com a batedeira você vai fazendo a mistura. Uma colherzinha. Vamos lá. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. Uma colherzinha de cada vez. Vou lá ajudar então. Vem. Cadê a minha pra quem? Meus bíceps não vai. Olha a bíceps. É só fazer tiramisu com esse negócio. Gente, deu certo. Já tá prontinho aqui o nosso creme. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o N26. Vai entrar no site da Amazon e vai comprar uma batedeira. Agora a gente vai lavar bem. Se for só batedeira, seja lá o que for. Esse peruquinho aqui. Pra gente preparar a clara em neve. Já deixei aqui as claras. Vou adicionando aos poucos. Aos poucos essa açúcar. É o resto da açúcar. É o resto da açúcar. E... Vamos ver, né? Provavelmente a vasilha vai voar longe. Nesse momento você para de filmar. E vem me ajudar, Cristian. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui duas horas eu volto. Tem quantas horas já? Cinco horas e meia. Sabe como é que te chamar essa receita? Hã? Receita do Suvaxual. Sabe qual que é o ponto? Hã? Diz que pra você saber se a clara em neve tá ok, você tem que virar a vasilha e ela não pode cair. Priscila. Vai cair. Ah! Deu certo! Deu certo. Esse composto, esse creme que a gente fez, ele tá bem duro, bem consistente. Ele vai amolecer agora quando você adicionar essa clara em ovos que você fez. Tem que misturar os dois um no outro ainda? Tem que misturar os dois um no outro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma espátula. Vai adicionar. E vai mexendo. Agora a gente vai encorpando. Diz que é sempre bom você fazer assim, o movimento de cima pra baixo, tá vendo? Delicadamente. Tudo isso aqui, né? Então a gente teve que trabalhar todo pra no final juntar tudo. Claro, né amigo? Por que não deu pra bater tudo junto? É igual bolo, Christian. Ai, você não é cozinheiro. Se bater tudo junto não dá a mesma coisa? Claro que não, Christian. Porque a biruca, ela tem que crescer com açúcar. Finalmente, hein? Quem disse que a batedeira ia sem batedeira não ia dar certo. Olha aqui. A gente ia falar quem disse que batedeira não faz falta. Não faz falta. Mas olha aqui, gente. Agora rendeu, né? Rendeu. E essa é a consistência, ó. Literalmente aquele creminho, né? Que a gente encontra nos doces. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar e vamos já montar a própria receita. Porque só isso, gente. Não tem segredo. A Tara está bem focada no negócio aqui, Christian. Como você pode perceber, está interessado também o que nós vamos fazer. A primeira camada da tigela, o ideal, gente, seria uma tigela menos alta e mais comprida. Eu tenho? Não. A primeira camada, ela é bem modesta. É só para você realmente forrar. E o próximo passo, a gente vai pegar o biscoitinho e vai molhar no café. É importante, gente, deixar ele bem molhadinho, mas não ao ponto dele amolecer todo, tá? Agora eu não sei se eu põe biscoito assim ou biscoito assim. E assim você vai fazendo durante toda a primeira camada de negócio aqui. Pronto. Já colocamos a primeira camada. Agora a segunda de creme, a gente vai pôr ela um pouquinho mais cheinha. Até porque não vamos fazer muitas camadas. Então a gente vai dar uma capixada aqui agora. Agora faz a primeira coisa que a gente fez na primeira camada. A gente repete. Ou seja, biscoito e creme. Biscoito e creme. E mais uma camada de negócio. Vai ser a última camada. Tara, você não pode, minha filha. Cadê gênio sanitário? Olha que lindo. Rapaz, deu um travessão, né? Olha aqui. Agora, amigas, vamos lá para um momento muito forte. O que você vai fazer, hein? Era para ter uma peneira. A gente tem peneira? Não tem peneira. O que a gente tem? Nada. Por que a peneira? Porque quando você põe ele na peneirinha, ele fica suave. Ele fica aquela coisa bonita. Quando você não tem, você vai medir. Vai ficar um borrão de chocolate. Vai ficar um estufão preto. Mas enfim, basicamente agora a gente termina colocando... Calma que vai que a gente consegue. Eu defini uma técnica que vai usar. Ai, meu filho. Olha. Ixi, Christian. Vai ficar um borrão mesmo, Christian. Não tem problema não. Está parecendo aquele árabe lá do... Como é que ele faz? Ele joga no antebraço e deixa cair. Nossa, gente. Ele suja o braço? Suja o braço. Ele suja o braço? É, ele joga no antebraço. Mas é as caatingas que está aqui. Cai tudo aqui? Cai tudo na comida. Dizem que é maravilhoso. Gente, fenomenal, gente. Agora vamos levar para o congelador. Eu teria colocado mais chocolate. Vamos levar para o congelador. Vamos deixar mais ou menos aqui umas duas horas. A gente vai jantar. Vai ver uma série ali. Um capítulo de uma série de assistir Netflix. Duas horas. Duas horas. E aí a gente volta e mostra o resultado para vocês de qual me ficou. Pelo menos está cheiroso, Christian. Chegou a hora da verdade. Mas Priscila, doce fácil. Vai ficar bom. Pode ficar ruim. Primeira vez, né? Não é? Mas vamos provar, gente. Que importa é o coração. Parece. 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 Parecer não significa nada. Parece. Pera aí. Muita calma nessa hora. Ah, meu Deus. Tá bonito, né? Tá bonito. Vamos pegar o outro segundo pedacinho que vai ficar mais bonito. Pera aí. Ficou bonito, hein? Menino. Isso aqui está muito alto. Vamos provar? Vamos provar. Vamos. Eu vou ser sincera, tá? Porque se ficou ruim, ficou ruim. Nossa, que gostoso. Cara, ficou maravilhoso. Não ficou doce. Não ficou doce. Talvez, realmente, podia ter colocado um pouquinho menos de chocolate. Talvez você vai ficar meio... É porque eu gosto, entendeu? Deu um saborzinho mais amargo. Deu um saborzinho mais amargo para o chocolate. E o creme, eu estava com medo de ficar ruim porque a gente fez na mão. Fantástico. Olha. Muito bom. É. Gente, muito prático. Muito gostoso. Não é cara a receita, né? Não. Não gasta nada. Gasta nada. Gente, muito delícia. Deu certo, Christian. Deu. Sem batedeira, deu certo. Mas na próxima vez vai ter uma batedeira nesse canal. Comenta aqui se tem alguma receita, algum doce italiano que a gente possa fazer em casa e que vocês querem ver aqui no canal. Vamos fazer um cheesecake. Um cheesecake, ela frágula. Um cheesecake de morango. Beleza, então. Deixe aqui um comentário de receitas que vocês gostariam de ver de pratos típicos italianos que a gente vai tentar fazer, de preferência sem batedeira. Tá bom? Se vocês fizeram essa receita, me marca lá no Instagram, tá? Para eu poder compartilhar e ver que vocês estão fazendo isso. E até o próximo vídeo de receita deste canal. Se for doce, sou eu. Tá bom. E se for salgada, é você. Combinado? Fechou. Então tá bom, comecá. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau.